E do deputado Elismar Prado. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, gostaríamos de convidar a todos que ficassem de pé para que a gente pudesse fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra e no céu. E para o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdemos a Deus em sempre. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o atual estado de fornecimento de energia elétrica em Minas Gerais, a adequação da oferta e as perspectivas de ampliação da geração e os diferentes modelos de fornecimento de energia elétrica oferecidos no Brasil e no exterior e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 25 de 8 de 2021. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Relatório de visita, comissão extraordinária das privatizações. Finalidade, obter informações sobre a atuação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, e o seu processo de privatização. Local visitado, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Rua Manaus, número 467, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Atendendo a requerimento da comissão, número 9497, 2021, dos deputados Coronel Sandro e Guilherme da Cunha, Comissão Extraordinária das Privatizações, visitou no dia 25 de agosto de 2021 a Codemig, em sua sede administrativa. Os deputados Coronel Sandro e Bartô estiveram presentes. O objetivo da visita foi acumular conhecimento sobre a atuação da Codemig e sobre o seu eventual processo de privatização. A dinâmica do evento consistiu em uma apresentação feita aos parlamentares pelo atual diretor-presidente da companhia, Sr. Tiago Coelho Toscano, sobre o que são a Codemig e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais Codemig, quais são os seus respectivos negócios, políticas de investimento, situações financeiras, governança, articulação com as políticas públicas em execução e perspectivas quanto ao processo global de desestatização pretendido pelo Poder Executivo Estadual. O gestor delineou o panorama do negócio da Codemig, concentrado na exploração e no beneficiamento do nióbio, informando que se trata de uma atividade econômica altamente rentável, com lucro líquido registrado de R$ 1,3 bilhão no exercício de 2020. Em contrapartida, informou que parte desse montante foi destinado à cobertura do prejuízo anual, no mesmo período registrado pela sua acionista majoritária, a Codemig, equivalente a R$ 200 milhões. Ao explanar sobre o panorama da atividade de comercialização do nióbio, o gestor demonstrou em linhas gerais o complexo processo produtivo composto por mais de uma centena de etapas pela qual passa o mineral, desde sua extração até seu embarque para comercialização. Em sua explicação, esclareceu que a Codemig e sua sócia ostensiva privada, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, detém o quase monopólio do mercado mundial do produto, o que lhes confere gigantesca vantagem comparativa na formação de preços da commodity em escala global. Justificou tal vantagem com o fato de que as reservas minerárias, cujo direito de exploração pertence ao Estado de Minas Gerais, representam mais de 95% do total de reservas de nióbio existentes no planeta e com o fato de a CBMM deter exclusivamente no uso do seu processo produtivo por direito de propriedade individual. No decorrer da sua fala, Tiago Toscano esclareceu a intenção de se desestatizar a Codemig, parcial ou integralmente. Para tanto, informou que há um estudo de modelagem econômica de alienação dos seus ativos em elaboração com perspectiva de finalização até o primeiro trimestre de 2022. Mediante inferências prévias realizadas, estima-se que o valor da venda dos direitos minerários do nióbio situa-se entre 20 e 30 bilhões. Subsidiariamente esclareceu que há em andamento um processo de desinvestimento da Codemig em outras áreas nas quais a companhia atua, sobretudo com participação acionária, como, por exemplo, em atividades econômicas nos setores aeroespacial e de indústria aditiva, negócio de impressão em 3D, de biotecnologia e ciência da vida da internet das coisas, lote de economia criativa. No decorrer da reunião, o deputado Coronel Sando recebeu o convite do diretor-presidente da Codemig para uma visita técnica à planta industrial da companhia, situada no município de Araxá, para conhecer em loco os temas relativos ao processo produtivo do nióbio. A visita, conclusão, a visita atendeu aos princípios de conveniência e oportunidade, propiciando o crescimento da curva de aprendizado da Comissão Extraordinária das Privatizações acerca dos temas relativos à cadeia produtiva do nióbio e, sob seu eventual processo de desestatização, com repercussão direta, sobre a formação decisória do Parlamento Mineiro em termos legislativos. Cabe a essa comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista sua estrita competência regimental. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Senhora Letícia Orívio Faria, advogada. Senhora Tayane Natasha Vieira de Almeida, educadora física, que está por videoconferência. Senhor Astério Itabaiana Neto, estudante de Direito. E a senhora Luciana Horta Marra, arquiteta decoradora. Dando início, então, efetivamente, às atividades dessa audiência pública, passo a palavra para o deputado Guilherme da Cunha, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Bom dia também aos nossos convidados. A quem agradeço imensamente pela presença, pelo tempo dispensado a auxiliar nos debates do Parlamento Mineiro. Bom dia também ao colega Lismar, que nos acompanha nesta audiência, a toda a população que nos assiste pela internet, e também aos servidores da casa, que nos auxiliam aqui nos trabalhos. Presidente, essa reunião é uma que reputo muito importante, porque talvez, numa das primeiras vezes, ou raras ocasiões, a gente vai escutar aqui a perspectiva do consumidor no debate sobre privatizações. A gente vai escutar os problemas de quem está vivendo na ponta, no dia a dia, com as dificuldades no fornecimento de energia elétrica no nosso Estado. E essa é uma perspectiva essencial para o debate, porque muito se fala sobre privatizações em termos de montantes que podem ser arrecadados, em termos de dinheiro no cofre do Estado. Mas a privatização vai muito além disso. Ela tem como principal mote algo muito diferente disso. A privatização é importante para que a gente possa atrair mais investimentos. investimentos que o Estado, hoje, não tem condição de fazer. Porque é deficitário, porque é já profundamente endividado, porque com outros sérios problemas em áreas essenciais de atendimento ao cidadão, que demandam recursos que não existem. E, com isso, o que a gente observa é uma piora constante em serviços de energia, em serviços de saneamento, em serviços que impactam na qualidade de vida do cidadão, que muitas vezes impactam na possibilidade de geração de empregos, de renda para o cidadão mineiro, em diversos empreendimentos que solicitam ligação energética e passam meses, às vezes anos, aguardando um atendimento, uma mudança para a energia trifásica, ou qualquer outra forma de estabilidade, simples estabilidade no fornecimento, que permita uma ampliação de atividade industrial, rural, ou que simplesmente permita que a pessoa pare de ter seus bens perdidos por picos de energia que acabam danificando equipamentos domésticos. E, quando a gente enxerga o tema de privatizações sobre essa perspectiva, a gente percebe que ele está relacionado à qualidade de vida, a gente percebe que ele está relacionado à dignidade da pessoa humana, a gente percebe que ele está relacionado à mais comida no prato de cada cidadão mineiro, mais oportunidades de emprego. E, hoje, a gente vai poder ouvir aqui de alguns cidadãos que, muito generosamente, disponibilizaram o seu tempo para vir a essa Assembleia em dia útil, em dia de trabalho, para poder colaborar com esses debates, para que nos relatem um pouco das suas experiências, para que nos relatem como que tem sido a relação deles com a CEMIG, com o Fornecimento de Energia Elétrica em Minas Gerais, quais problemas eles têm experimentado, para que a gente busque soluções. Se a solução for mais investimento, para mim, o caminho é muito cristalino. A gente está diante de um caso de privatização, urgente. Se o caminho for uma melhora da gestão, se o problema, a solução for uma melhora na gestão, acho que a gente também pode colaborar. A gente pode colaborar encaminhando sugestões, encaminhando requerimentos ao governo do Estado, à CEMIG, para resolver aquilo que é possível resolver sem mais dinheiro que hoje não existe. E tem coisa que dá para resolver assim. Mas tudo começa com a gente tendo a oportunidade de ouvir o cidadão que está na ponta. Eu tenho aqui, seu presidente, alguns relatos que outras pessoas que não puderam vir, não dispuseram do tempo para vir aqui, infelizmente, a gente compreende como sendo um dia útil as dificuldades que isso gera, mas que já nos encaminharam algumas de suas dores, que eu acho que demonstram muito claramente um caminho ou, pelo menos, um ponto onde o serviço da CEMIG não vai bem, especialmente no atendimento à zona rural. Eu trago aqui o relato da Júlia Roscoe, que nos informa que há mais de seis meses ela tenta atendimento para uma nova ligação rural e que ela percebeu uma enorme desqualificação dos atendentes, desorganização do sistema, terceirização interna burocrática e ineficiente. Já realizou três reclamações e as respostas são sem sentido e de respeitosas com o consumidor. Ela aguarda uma posição da companhia até hoje, sem previsão de ligação, já que o terceiro prazo imposto pela própria empresa não foi cumprido novamente. Ela destaca que a necessidade da ligação é para um empreendimento de turismo que fomentaria a economia local. Em sentido muito parecido, reclama um outro consumidor da CEMIG, Marcelo Paixão, dizendo que o serviço por ele recebido é muito ruim, que no apartamento dele, em região nobre de Belo Horizonte, no bairro dos funcionários, eles entregam tensão acima do limite com oscilações, fazendo com que as lâmpadas nunca durem aquilo que deveriam, e que em uma propriedade rural da qual ele é proprietário, a cada pedido que faça, são meses aguardando solução e que é muito ruim ficar engessado em uma única opção, e ainda mais em uma opção ruim. O Júlio Vilela traz algumas informações que até assustam um pouco em razão de um provável desrespeito ambiental aqui. Ele diz que a CEMIG não cumpre os prazos de restabelecimento de energia elétrica quando há poucas reclamações na zona rural. Fazem podas às árvores nas propriedades e derrubam cercas de divisas. Destroem árvores nas APPs. Há denúncias de que fazem serviço mal feito para voltarem no mesmo local, obviamente recebendo por nova diligência. Isso na região de Passos. Os aplicativos quase não funcionam, e nesse momento o Telegram não funciona faz meses. Você gera um protocolo e eles não convocam a equipe para dar assistência. Os postes não têm dispositivos que bloqueiam os raios, e a família dele quase morreu eletrocutada semana passada porque pegou fogo em tudo. Tudo isso ocorreu no último mês, e se for para contar no decorrer do ano, gastaria todas as linhas do Excel. Vitor Malacarne tem um empreendimento diferente, não na zona rural, mas industrial. E ele nos relata que convive com queda de tensão diariamente na fábrica. Metade da fábrica fica parada por duas ou três horas e motores queimam com constância. Ele já reclamou várias vezes e não adianta. Por sua vez, Cristiano Silva, consumidor residencial, reporta que no último sábado ficou sem energia durante 14 horas consecutivas, com sentimento de impotência, pois todos os condomínios fizeram pedido para restabelecimento do serviço, e a cada protocolo uma informação diferente foi fornecida. Reputou como terrível o atendimento e ressaltou a importância de concorrência para o setor. E finalizo, Sr. Presidente, trazendo aqui o depoimento de Franz Willer, produtor rural, na cidade de Paim, em Minas Gerais. Cidadinha pequena, 8 mil habitantes. Onde construiu uma pequena granja de galinhas, mas não consegue pôr em funcionamento por não ter energia trifásica. E esse me parece ser um problema muito recorrente em Minas Gerais. Já foi solicitada várias vezes na região da Semig em Formiga, sendo que, na propriedade, passam duas linhas de energia trifásica. E a Semig nada fez ou faz, para que possa iniciar o empreendimento rural. Aqui, nesses relatos, a gente já vê algumas experiências de empregos perdidos em Minas Gerais, de renda perdida para o cidadão, de prejuízos para quem busca melhorar a qualidade de vida de si próprio, de suas famílias e de suas comunidades. Acredito que ouviremos tantos outros, com a oportunidade de ouvir nossos convidados, que agradeço novamente pela presença e faço questão de cumprimentar aqui a vereadora Juliana, que se faça presente de Nova Lima e faça um trabalho brilhante na cidade. Parabenizo por toda a sua atuação e agradeço por estar aqui com a gente hoje. Sr. Presidente, com essas considerações, eu encerro minha fala ansioso por ouvir o relato dos consumidores e conhecer no dia a dia e na ponta onde estão as dores, para que a gente possa depois caminhar na busca de soluções. Muito obrigado. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Esse aspecto que diz respeito a quem é impactado diretamente, que é o consumidor que necessita, no caso específico, de energia, preocupa-nos e muito, pois não fornecer energia significa não possibilitar que o empreendimento seja tocado. Se o empreendimento não começa, ele não gera emprego, ele não gera receita, não gera riqueza, enfim. Quando a gente trata aqui da questão das privatizações, esse é um dos aspectos mais importantes. Porque hoje, se a gente aumentasse em 30% a capacidade ou a planta industrial em Minas Gerais, nós não poderíamos fazê-lo, porque a CEMIG não tem condições de fornecer a energia necessária para isso. E nós temos que encontrar as alternativas para que isso aconteça. Eu consulto o deputado Elismar Prado, se ele quer fazer o inicial da palavra. Faço a palavra ao deputado Elismar Prado e vou pedir ao deputado Guilherme da Cunha que assuma a presidência dos trabalhos temporariamente, que eu tenho uma emergência no gabinete e mais daqui a pouco estarei de volta. Obrigado à presença de todos. Agradeço para o Anel Sandro e agora a presidência assumida pelo deputado Guilherme da Cunha. Quero primeiro parabenizar por todas essas discussões. Estava falando com o deputado Guilherme, é a nona reunião, já foram aqui colhidas muitas informações, depoimentos, mas eu cheguei justamente no dia crucial, deputado Guilherme. E eu acho muito importante essa participação e também a discussão em torno da ótica do consumidor, que é o que eu já acompanho há tantos anos. É claro que a gente compreende o ponto de vista das empresas, do mercado, dos investidores, ou seja, de todo esse debate em torno do equilíbrio financeiro e tudo mais. Mas a gente sabe que a parte mais fraca nessa relação, e nós debatemos isso muito na Comissão de Defesa do Consumidor, é justamente os consumidores. E eu já acompanho há muitos anos, há mais de 15 anos, essa temática, juntamente com o deputado federal Elton Prado. Em Brasília, quando fui deputado federal, fui membro titular da CPI, da Energia Elétrica. Nós elaboramos um documento de mais de 400 páginas que foram remetidas para o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Ministério de Minas e Energia, ANEEL, enfim, todos os órgãos envolvidos com o tema. Ficou constatado, constatado, inclusive, deputado Guilherme da Cunha, naquela CPI. E o próprio presidente da Semiga, à época, no seu relato, depoimento na CPI, ele confirmou o erro, a irregularidade, a ilegalidade, do nosso ponto de vista, um crime, e foi um erro na metodologia do cálculo da tarifa, que provocou um prejuízo para os consumidores, naquela época, na ordem de 9 bilhões, 9 bilhões. Então, o que foi encaminhado pela CPI era, de fato, que houvesse a devolução desses valores através de reduções, amortizações na conta de luz, enfim, até hoje se arrasta aquela questão dos desdobramentos da CPI da energia elétrica. Só para relatar um pouco o histórico disso, e de lá para cá houveram muitas discussões, todo ano na ANEEL, na sede da ANEEL, o deputado Belton Prado é o único deputado do Estado que acompanha todos os processos de reajuste tarifário, fazendo a defesa dos consumidores, e de 4 em 4 anos ao processo de revisão tarifária. Enfim, em todos esses anos observamos inúmeras, inúmeras ilegalidades com relação aos índices de qualidade, a CEMIG já foi punida muitas e muitas vezes, que são os índices DEC e FEC, e já conseguimos ganhar vários processos impedindo o aumento da tarifa, que sempre a solicitação da CEMIG é muito acima da inflação, uma coisa absurda, já conseguimos frear esse abuso em diversos processos de reajuste, e sempre fizemos a denúncia do papel das agências reguladoras de Estado, de todas elas, mas falando da ANEEL, que é a agência que regula o setor elétrico, vai no mesmo caminho, que é uma agência que infelizmente não tem autonomia, não tem independência, quase sempre se posiciona em favor dos grandes grupos, das empresas, e o ponto de vista do consumidor é deixado em segundo plano, então, a gente sempre percebeu isso, não há independência, tanto que a gente sempre discute a necessidade de um marco regulatório das agências, para que elas sejam de fato independentes, e defendam acima de tudo o interesse público, sempre houve muito tráfico de influência, pessoas que estão no setor elétrico das empresas, e no mês seguinte já estão, são diretores da agência, por exemplo, isso é simplesmente inaceitável, e nós temos agora por último, e já caminhando para a conclusão, deputado Guilherme, um processo muito importante, que ele tem a ver com a forma de cobrança também, e com o ICMS do Estado de Minas Gerais, Houve um erro aí, já transitado em julgado, o Supremo Tribunal Federal já verificou, e simplesmente as contribuições sociais, PIS, PASEP e CONFINS, estavam incidindo aí na base de cálculo do ICMS, o que é ilegal. Com isso, a CEMIG, ela foi obrigada a devolver aí para os consumidores, 6,2 bilhões que ela arrecadou a mais, indevidamente, 6,2 bilhões. No ano de 2019 e 2020, em razão dessa decisão de um recurso lá na ANEL, a CEMIG já fez duas devoluções, que girou em torno de quase 3 bilhões, já, e aí não houve com isso reajuste tarifário de 2019 e 2020. Nós conseguimos aí uma suspensão desse reajuste de 2019 e 2020, mas a CEMIG ainda deve mais de 5 bilhões levando em conta aí a questão monetária, se fizer as correções monetárias, mais de 5 bilhões, que a gente espera que seja devidamente devolvido aos consumidores, que isso possa gerar aí a suspensão de novos aumentos e o que a gente deseja é a redução. Realmente tem muito problema com a relação ao serviço, eu sei que a comissão está debatendo agora essa questão das privatizações, mas tudo isso tem a ver com esse processo e com essa discussão, porque muitos especialistas falam que o processo de precarização é justamente para poder construir esse discurso no sentido de ganhar opinião pública para processo de privatização. E o que a gente vê no mundo inteiro, muitos países podem pesquisar, Alemanha, tantos outros, está ocorrendo um processo de desestatizações, são mais de 180 desestatizações na área de serviços públicos, como fornecimento de energia elétrica, transporte, água, que são serviços essenciais. E quando se fala em privatização, a empresa almeja o lucro acima de tudo. Hoje, com todos os problemas, a CEMIG tem os seus projetos sociais, enfim, e eu temo muito por esse processo, de que a gente pode piorar. Eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar a qualidade da CEMIG, é um patrimônio do povo de Minas Gerais, melhorar o serviço, ter aí tarifas justas, módicas, e reverter esse processo e que o Estado tenha maior controle e numa possível privatização. Eu acho que a gente vai caminhar como ocorreu no mundo todo, que eles estão voltando atrás e os Estados retomando o controle desse serviço como energia elétrica. Então, é muito temerário. E a gente aguarda esse processo aí da devolução, cerca de 5 bilhões, 5 bilhões, e tantas outras questões, deputado Guilherme, que a gente não tem tempo de colocar tudo aqui, a questão do ICMS, que incide em energia elétrica, o cálculo por dentro, ultrapassa 40% da conta de luz, foi sempre também uma crítica nossa em cima de um serviço essencial, que não é uma mera mercadoria, e a população está sofrendo muito por conta da pandemia, das dificuldades todas, da crise econômica, social, enfim, e a energia elétrica tem um peso muito grande, sem falar agora nas bandeiras, que agora é da escassez hídrica, que é a mais cara de todas, e quem está pagando caro é o consumidor, já termina, população mais carente, o trabalhador, e os grandes grupos, eles têm o privilégio de negociar diretamente a sua tarefa com a Semig, e uma série de privilégios, que o pequeno, a pessoa que tem a sua única unidade consumidora, o trabalhador, o pobre, simplesmente, se não paga, o fornecimento de energia elétrica é interrompido, é cortado, e grandes grupos econômicos negociam diretamente com a Semig, o valor da sua conta, da sua dívida, enfim, eu acho que essa questão é bastante profunda, mas, fico feliz de estarmos hoje debatendo aqui, o ponto de vista do consumidor, que eu acho fundamental nesse processo, é sempre quem é deixado em último lugar. Enfim, agradeço o espaço, deputado Guilherme. Obrigado. Eu que agradeço, deputado Elismar, pela participação, e com reconhecimento de que a energia é um serviço essencial, vamos ter agora a oportunidade de ouvir nossos convidados, novamente agradeço a presença, seguindo a ordem aqui que a assessoria da comissão me passou, começamos ouvindo a doutora Letícia Uribe Faria, com a palavra, doutora. Bom dia a todos, deputado Guilherme, obrigada pelo convite, eu acredito que, de início, eu agradeço por colocarem essa pauta para discussão e por ouvir todos nós. Eu falo em nome das empresas, no bairro do Jardim Canadá e Nova Lima, é notório que trata-se de um bar, de um bairro industrial, onde nós temos diversas cervejarias, dentre outros, dentre outras empresas e em outros ramos, mas, e com a ajuda da Ju, vereadora, a gente conseguiu uma solução paliativa no momento, por quê? Desde abril, especificamente, falo em nome da minha empresa, a gente solicitou a CEMIG que fizesse instalação trifásica. Com licença, doutora, eu vou lhe pedir só para falar mais próximo ao microfone, porque aqui a gente te escuta bem, por conta do ambiente fechado que a gente está, mas, na transmissão não está saindo muito bom áudio. Ok, melhorou? Sim. E, quando a gente fez o pedido de instalação da energia trifásica, isso foi deferido pela CEMIG e, surpreendentemente, depois de adquirir os maquinários com valor relevante, eu fui surpreendida em maio com uma energia que oscilava, tinha horários que funcionavam e horários que não, tinha duas, três horas com 20 funcionários de braços cruzados, maquinário parado, milhões de pedidos a serem entregues para os meus clientes e eu ficava vendo avios e, infelizmente, a forma que a CEMIG trata a indústria e o consumidor é inadmissível. Se eu sou uma indústria, se eu estou dentro de um bairro industrial, eu deveria ter um canal próprio para atender as minhas necessidades, mas não, eles colocam qualquer atendente para poder te atender no telefone, a pessoa não tem instrução, ela não sabe o que ela está falando, simplesmente acredita que um mero protocolo é suficiente e fala daqui 40 minutos você pode ter reestabelecido seu serviço. Eu preciso de uma energia trifásica, eu preciso da máquina estar funcionando em horário comercial e o que a CEMIG faz para mim? Nada. Eu tive eu falo em nome da empresa, nós tivemos cerca de um prejuízo de 50 mil reais de placa de máquina queimada, de fio queimado, a máquina pegou fogo, porque além dessa variação de tensão, eles não entregam com qualidade e a gente só conseguiu uma situação, resolver isso aqui de forma paliativa, depois que todos os empresários se juntaram informaram não só a prefeitura de Nova Lima pediram a gente pediu assim, pelo amor de Deus a prefeitura de Nova Lima que fizesse uma intervenção auxiliando esses empresários além do estado de Minas Gerais e a FIENG ou seja, tive que implorar por um serviço que é essencial francamente eu não entendo qual a dificuldade da CEMIG se ela defere para você energia tripásica se ela fala que vai fornecer dentro de um bairro industrial e a conversa da CEMIG é muitas mineradoras se instalaram no bairro a gente não pode fazer nada então não deferisse não fizesse com que vários empresários investissem milhões em suas estruturas e instalassem num bairro que não tem capacidade que a CEMIG joga a culpa no município e no estado falando que não tem capacidade é um jogo de empurra a CEMIG não assume sua culpa então pelo lado dos empresários se a CEMIG ela não se comprometer a ter um canal próprio para esses empresários um atendimento diferenciado e com pessoas capacitadas eu falo pelo município de Nova Lima e pelo estado de Minas Gerais muitas dessas empresas já estão olhando para ir para outros estados são investimentos de milhões então pelas nossas empresas que hoje eu falo da forma que está não dá então a CEMIG eu acho que existe que tem que ter um intercâmbio de informações e tudo para poder melhor atender o consumidor então essa é a minha fala eu agradeço e me coloco à disposição passa a palavra ao deputado Guilherme da Cunha que tem alguns questionamentos a convidada primeiramente obrigado Letícia pelo relato só algumas dúvidas aqui para a gente ter uma compreensão mais profunda do problema a senhora mencionou que são várias indústrias no bairro Jardim Canadá muitas delas no segmento de bebidas de alimentos são produções perecíveis com essas oscilações de energia essas questões de maquinário parado além da perda imediata daquela produção que seria feita durante o período em que ficou parado há o risco também de perda da produção anterior por falta de refrigeração ou por qualquer outro critério o que já havia sido produzido também ser perdido e quantos empregos a gente estima que existam na região que são impactados com essas oscilações de energia e essa dificuldade na produção como que isso impacta em empregos e na possibilidade de renda de crescimento de renda na região atualmente esse grupo de empresários a gente estima que pela eu digo pelas cervejarias são cerca de 20 mil litros são jogados fora a gente fez um cálculo bem simplório só para poder chegar em algum valor e nessas empresas nós temos mais de 300 empregos são 300 famílias que dependem dessa indústria desse segmento e infelizmente de duas uma ou empregador ele assume a conta e paga esses funcionários sem o serviço ou infelizmente encerrando atividades ou mudando de estado ou de cidade que seja são menos 300 empregos a gente fez uma média de 10 milhões de reais por semestre muito obrigado Obrigado a senhora Letícia Ourívio Faria advogada na sequência agora eu passo a palavra para a nossa convidada que está remotamente a senhora Tayane Natasha Vieira de Almeida que é educadora física Bom dia a todos eu queria agradecer o Guilherme pela participação eu sou moradora da área rural de Juiz de Fora Minas Gerais eu resido no bairro Valadares é uma zona rural daqui de Juiz de Fora e a falta de energia aqui no bairro ela é constante e o atraso na execução do serviço demora dias para a CEMIG restabelecer o serviço aqui na minha área e isso acarreta em diversos prejuízos aqui para a comunidade local esses prejuízos são perda de alimento que como a gente reside na área rural a gente tem difícil acesso à cidade então nós fazemos armazenamento de diversos diversos alimentos que tem que ficar refrigerado e a gente perde isso nós sofremos aqui na área com falta de água porque a gente tem dependência de bomba elétrica para puxar água então a gente fica sem água durante vários dias aqui no bairro impossibilita manutenção de criação de animais pequenos produtores de queijo perde suas produções são diversos prejuízos aqui que a gente tem no nosso bairro e em contato com a prestadora ela só informa que só dão prazos que nunca são concluídos demoram dias para a conclusão para restabelecer o serviço nós ficamos vários dias sem a energia e às vezes em contato também eles formam que nem prazo para restabelecer o serviço tem então a gente fica dias sem a energia o acesso a energia elétrica ela é fundamental para garantir a dignidade humana e impossibilita o uso de diversos serviços e diversos bens que dependem da energia elétrica sim a senhora já encerrou ou houve interrompo sim quero agradecer a participação da senhora muito obrigado viu pelas informações o que a senhora falou ele é um extrato ele é um resumo do que muitos consumidores passam por essas minas gerais afora em relação ao fornecimento de energia consulte-se alguns dos deputados querem fazer alguma observação em relação a fala da senhora Taiane eu gostaria sim senhor presidente pois não com a palavra deputado Guilherme da Cunha primeiramente lhe agradecer Taiane pela disponibilidade do tempo cedido a essa comissão para trazer o seu relato eu gostaria apenas de saber quantos moradores há nessa comunidade se eu for uma comunidade zona rural em Juiz de Fora quantos moradores há nessa comunidade para que a gente tenha uma dimensão da precarização da vida humana que a falta de qualidade no serviço tem ocasionado se pudesse só trazer essa informação eu ficaria bastante agradecido o número exato de moradores aqui eu não saberia te informar são bastante moradores o maior bairro que tem próximo aqui é o de Valadares mas quando ocorre qualquer problema são outras pequenas comunidades que ficam sem energia também Toledos Valadares os condomínios próximos aqui da área rural é bem bem extenso a quantidade de pessoas que são afetadas perfeitamente agradeço pelas informações e é algo que certamente merece um aprofundamento por parte dessa comissão para que a gente busque soluções foi bastante impactante para mim quando a senhora reportou que a falta de luz provoca e também falta de água pois as bombas são elétricas e isso é o combo dos infernos a pessoa fica sem luz e sem água ao mesmo tempo muito obrigado pela informação Tayane Obrigado deputado Guilherme da Cunha Obrigado a senhora Tayane pela sua participação é sempre bem vindo aqui na nossa comissão e na sequência eu convido a fazer uso da palavra o senhor Astério Itabaiana Neto que é estudante de direito com a palavra Bom dia bom dia presidente mais componentes na mesa gostaria de aproveitar aqui em primeiro lugar para agradecer a oportunidade de falar-vos sobre um tema que é tão importante para o nosso estado e considero especialmente afeto a minha região região norte de Minas que tem indicadores socioeconômicos muito distantes muito aquém do restante do estado e não é com exagero que podemos atribuir a isto um pouco da responsabilidade a CEMIG gostaria de agradecer em especial o gabinete 246 do deputado Guilherme da Cunha na pessoa do próprio deputado de seus assessores por formalizar o convite para que eu pudesse estar aqui hoje gostaria de começar feito os agradecimentos gostaria de começar aqui a minha minha fala fazendo uma breve leitura de três frases três pequenas sentenças três pequenos comandos a primeira reordenar a posição estratégica do estado na economia transferindo a iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público segunda permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais terceira contribuir para a reestruturação econômica do setor público especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida bem senhores essas três frases que eu li para vocês são do plano nacional de desestatização da década de 90 e relembrá-las é lançar um olhar sobre o retrovisor para que a gente possa perceber comparados no tempo nós ficamos especialmente aqui em Minas Gerais eu enquanto consumidor enquanto empresário enquanto cidadão mineiro tem contato com diversos outros agentes do setor privado diversos outros agentes do setor produtivo posso vir aqui hoje dar meu testemunho de quão obstaculoso tem sido quão obstaculosa tem sido a CEMIG ao desenvolvimento econômico do nosso estado de Anuária que está mais próxima da minha realidade cidade onde resido é uma cidade que tem localização estratégica no norte de Minas cidade extremamente bem localizada sede de comarca tem mais de 70 mil habitantes e possui uma população flutuante de quase o dobro da sua população residente ainda assim essa cidade com todos esses benefícios estratégicos não sedia nenhuma empresa grande nenhuma fábrica nenhuma indústria e isso ocorre por falta de interesse do setor produtivo na região ou na cidade não isso ocorre porque não há condição de sediar naquela cidade empresas plantas de fábricas que demandem alta tensão de energia e demandem alto fornecimento de energia essas empresas são impedidas de funcionar de gerar empregos naquela região porque a SEMIG não tem condição de atendê-las de modo a garantir a plenitude de sua capacidade produtiva Januária ainda é uma terra de solo muito fértil de solo muito plano capaz de abrigar qualquer tipo de agricultura de forma muito bem sucedida ainda assim podemos contar nos dedos a quantidade de pivôs centrais em funcionamento naquela região por quê? porque a terra é ruim? não já falei que ela é fértil a terra não é plana? não já falei que ela é plana porque a SEMIG também não tem condições de levar ao setor rural energia suficiente para promover o desenvolvimento da agricultura e da pecuária posso citar aqui um exemplo mais específico de um amigo que me autorizou a citá-lo nominalmente Leonel de Moraes Leme que se mudou para Januário em 2018 no intuito de abrir um empreendimento rural na agricultura com vistas à plantação de batata doce fez um contrato de arrendamento milionário para uma terra que disponibilizava para ele dois pivôs centrais para ajudá-lo na sua produção e feito este contrato milionário lá ele descobriu que só era capaz de usar apenas um pivô central e ainda esse pivô central funcionava com frequentes quedas de energia comprometendo mais de 50% portanto da sua capacidade produtiva do seu empreendimento que já teve custos milionários já na concretização qual que é o resultado disso? empreendimento encerrado sem pessoas demitidas e um empresário que foi embora da cidade sem vontade de olhar para trás este mesmo amigo encontrou em Serra do Salitre outra cidade de Minas a oportunidade de desenvolver na plenitude da sua capacidade de produção com plantação de café e de tomate mas essa plenitude da capacidade de produção também não foi alcançada em virtude da CEMIG lá ele utiliza geradores movidos a diesel geradores movidos a diesel que encarecem em muito o preço de produção energia cara suja encarecem em muito portanto o custo do seu produto ao consumidor contribui portanto tanto ao desemprego com a CEMIG quanto à alta da inflação porque encarece o custo de produção se aqui falando para vocês de uma ponta que o setor produtivo passa necessidade passa essa carência de energia posso falar para vocês também da outra ponta a ponta que é capaz de gerar energia a ponta que quer gerar energia que está apta tem capital para investir e que quer gerar energia limpa fotovoltaica hoje nós temos a matriz energética nossa com 70% de energia hidráulica energia hidrelétrica motivo pelo qual a gente passa por uma crise energética nós dependemos exclusivamente da energia hidrelétrica e quando chove ficamos à mercê apenas 2% da nossa matriz energética hoje é proveniente de energia fotovoltaica ainda assim lá em Januária também uma empresa de energia fotovoltaica querendo gerar energia para fornecer e para vender fez um investimento milionário em torno da casa dos 50 milhões de reais depois de construída a usina placas solares instaladas usina apta a gerar energia passou-se 18 meses até que a Semiga autorizasse sua conexão na rede 18 meses de 50 milhões de reais investimento parados 18 meses de desencorajamento para outros players do mesmo setor para fazer investimentos similares 18 meses sem gerar energia para o consumidor final e esse exemplo não é isolado tem contato com outras empresas também de energia fotovoltaica que mais recentemente na cidade bonito de Minas norte de Minas fecharam mais de 10 contratos de arrendamento para implementação de fazendas de usinas de energia solar os contratos já estão realizados os contratos já estão rodando gerando custos custos fixos altos de alta monta e eles receberam a resposta ao parecer de acesso da CEMIG com previsão grifos com previsão de parecer de acesso para 2024 quatro anos de espera quatro anos de investimento parado quatro anos de desencorajamento e isso repito numa época em que estamos em crise energética estamos com alto risco de racionamento de energia e que os geradores os empreendedores capazes de gerar energia não encontram em Minas Gerais um ambiente propício para ajudar neste quesito neste ponto então fica claro aqui fica flagrante que se de um lado nós temos produtores agentes do setor produtivo querendo consumir energia do outro nós temos empresários querendo gerar energia no meio nós estamos com a CEMIG CEMIG que não consegue entregar energia para quem quer consumir e produzir e nem consegue receber energia de quem quer gerar para vender então não é com exagero senhores senhor presidente que a gente pode atribuir sim a CEMIG a culpa pelas taxas de desemprego que a gente enfrenta especialmente no norte de Minas não é com exagero também que a gente pode atribuir a CEMIG uma parcela da culpa da nossa crise energética e se isso tudo não for suficiente para convencer a todos da importância da relevância dessa pauta de desestatização da CEMIG gostaria de trazer aqui três aspectos sobre as privatizações três aspectos mais generalistas o primeiro que a empresa pública gerida da forma como posta ela jamais permitirá uma administração estratégica de longo prazo jamais poderá se pensar a administração da CEMIG a longo prazo para recuperar seu caixa e recuperar sua capacidade de investimento por que isso porque de quatro em quatro anos nós temos eleições de quatro em quatro anos corremos riscos de alternância de governo de quatro em quatro anos então corremos os riscos também da mudança de rumos da administração da própria CEMIG se hoje nós temos uma empresa capaz de gerar lucro com resultados financeiros positivos com papel na bolsa cotada a mais de R$ 17 lembramos que há quatro anos atrás nós tivemos uma empresa deficitária resultados financeiros negativos com papel cotada a menos de R$ 5 segundo aspecto que a empresa pública apesar do nome raramente serve ao público e muito geralmente serve ao administrador público mais do que ao próprio público lembramos também que no ano da eleição de 2018 faltando 15 dias para o primeiro turno o antigo governador fez um adiantamento de CMS pela CEMIG para tentar cumprir com a folha de pagamento daquele mês com vistas a converter aquilo em ânimo eleitoral do povo mineiro que bom que não foi bem sucedido e o terceiro aspecto talvez aqui para arrefecer os ânimos citando Roberto Campos para arrefecer os ânimos daqueles que se agarram às chupetas das utopias é que a desestatização a privatização da CEMIG especialmente sob o ponto de vista das concessões ela não elimina de todo o papel do Estado ao contrário ela é a forma mais eficiente que o Estado tem de promover o acesso do público ao serviço público entregando isso para a iniciativa privada e controlando a prestação do serviço através das agências reguladoras nós temos aí um papel bastante importante no Brasil já temos outras empresas que foram privatizadas temos a agência reguladora ANEL super competente técnica e que tem lastro tanto técnico quanto legislativo para interferir naqueles contratos de concessão cujos agentes os players privados não cumpram com as normas ali estabelecidas finalizo aqui minha fala e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar a todos vocês muito obrigado Obrigado senhor Astério e antes de passar a palavra para o deputado Guilherme da Cunha esse empreendimento que o senhor se referiu que aguarda o acesso a rede para fornecer energia para conectar eles estão aptos a gerar energia mas para conectar a rede e distribuir tem que esperar até 2024 uma adaptação na subestação da CEMIG que hoje não tem capacidade de absorver entendi então parece que o problema é muito mais grave porque a CEMIG além de não ter condição de fornecer a energia em quantidade suficiente também não tem condição de receber aqueles que se propõem a gerar energia e desencoraja outros no setor agradeço a sua fala passo a palavra para o deputado Guilherme da Cunha para as suas considerações e questionamentos primeiramente Astério muito obrigado pela apresentação foi muito completa e tratando aqui de temas diversos eu queria focar num ponto específico que é a questão da ausência de conexão com os geradores a região para quem já visitou é muito notório é quase um sol por habitante a incidência de luz lá é muito intensa são muitos empreendimentos parados o senhor trouxe dois casos um que levou 18 meses outro que quatro anos de espera mas o senhor tem conhecimento de muitos casos dessa natureza se houverem se houver perdão muitos casos uma estimativa tanto de empregos gerados quanto também de renda que isso poderia gerar para os municípios para a região e um outro ponto que me chamou atenção é o do proprietário rural não apenas aquele que não tem um pivô funcionando para ter a produção mas também daquele que arrenda a terra para quem vai produzir energia porque eu imagino que com quatro anos de espera esse mercado tem esfriado bastante retirando renda do proprietário rural que poderia estar arrendando sua terra para a produção de energia empobrecendo essas famílias proprietárias rurais em razão da incapacidade da SEMIG de promover as adequações na sua rede energética para receber energia dos empreendimentos o senhor tem ideia o quanto os empreendimentos seriam na região de geração distribuída que aguardam na fila sem poder iniciar a operação Olha primeiro importante destacar deputado que não existe nem fila hoje na verdade tão logo é preenchida a capacidade da substação de absorver qualquer tipo de geração de energia encerra-se ali a disponibilidade das usinas fazendo qualquer tipo de protocolo então apenas na perspectiva de uma nova abertura de espaço para receber energia é que essas usinas podem empreender e submeter seus contratos então lá em januário por exemplo a primeira usina foi a última porque ele só teve capacidade de absorver uma uma usina pequena de 16 hectares nada muito grande então é uma cidade quente plana sol o ano inteiro e tem um potencial de geração de energia fotovoltaica muito grande mas que não consegue usufruir de todo esse potencial então difícil precisar quantos estão na fila porque como te falei não há fila quanto a perspectiva dos produtores rurais de fato há uma há uma contenção do desenvolvimento econômico porque além daqueles empregos gerados na construção da própria usina há um tipo de geração de riqueza que é aquela riqueza intangível aquela riqueza da valorização do patrimônio uma área que muitas vezes era infértil localizada num local sem interesse nenhum econômico muitas vezes vê sua valorização explodir porque ali pode se abrigar uma usina fotovoltaica então aquela família que muitas vezes estava com patrimônio perdido hoje poderia estar vivendo aí com a renda do arrendamento rural dessas terras e além disso tem os empregos os empregos gerados pela energia pelos produtores que vão consumir aquela energia então tendo energia disponível hoje na cidade de anuária se assim fosse possível provavelmente teríamos uma indústria provavelmente teríamos uma fábrica e essas fábricas consumidoras empregariam muito mais pessoas você fez três perguntas foi duas foi duas né dos empreendimentos e das então é isso então eu confesso que venho aqui com uma ingênua talvez ingênua esperança de que essas comissões sejam um marco para que a gente possa ser bem sucedido nesse tema das privatizações especialmente na SEMB é o que a gente espera que seja também e eu lhe agradeço pelos esclarecimentos prestados e pela excelente apresentação realizada pela ordem pela ordem deputado Elismar Prado eu quero apenas fazer mais uma colocação eu acho que esse debate acerca das privatizações não só nessa comissão mas depois plenário acho que vai render realmente muitas discussões que o tema é amplo quero apenas externar aqui minha concordância que de fato a gente não pode permitir uso político e quando eu falo político é no sentido político partidário na SEMIG e sempre ocorreu sempre ocorreu quero falar isso independente de questões ideológicas políticas e partidárias já fui oposição já fui estação nessa casa e sempre defendi o interesse dos consumidores seja qual fosse o governo tanto aqui como também no plenário da Câmara Federal dito isso com relação a esse tema privatizações e a gente fala muito na questão da capacidade falamos muito aqui na questão da capacidade isso me lembrou muito a questão do crime da Vale é uma grande empresa foi privatizada e eu digo crime porque não foi simplesmente uma tragédia não foi não foi um desastre natural não foi foi um crime mesmo 270 vidas perdidas porque a Vale preferiu optou por fazer as suas barragens no modelo amontante e já não se faz mais praticamente no mundo todo pelo menos pelas grandes empresas do setor enfim porque que ela fez o modelo amontante simplesmente porque é mais barato para oferir maiores lucros maiores lucros repito foi um crime houve o acordo com a Vale 37 bilhões né ou seja ela não tinha capacidade não tinha condições não poderia ter feito o que se esperava a CPI constatou inclusive que os riscos já eram conhecidos que era eminente que era eminente isso é simplesmente inaceitável e eu faço analogia com a CEMIG de fato a qualidade da CEMIG ao longo dos anos é precária todas as colocações aqui estão corretíssimas mas será que é porque ela não tem capacidade não tem condições ou porque ela não quer ou porque em primeiro lugar predominantemente ela quer ser mais mercado 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 e nem tudo é só mercado nem tudo é interesse dos acionistas que são imensa maioria estrangeiros ou seja vai ser mais 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 e mais lucros para os acionistas ou a gente vai procurar um equilíbrio entre modicidade tarifária qualidade no serviço equilíbrio financeiro da empresa ou seja não há equilíbrio não há e quem sofre mesmo lá na ponta é a população os empresários que né também que gera emprego renda todo esse curso de energia vai impacto preço de mercadorias e serviços isso é com combustível enfim né a gente não vai encerrar essa discussão aqui teremos muitos debates acerca disso no plenário mas deixo aqui essa questão a semig não tem condições não pode é incapaz diante de toda essa precariedade precariedade apresentada diante de tantos crimes já cometidos ou ela não quer ou isso é proposital ou é mais e mais e mais lucro para os acionistas e menos respeito aos consumidores né eu creio que é uma questão que será muito discutida e na minha opinião ela tem capacidade sim tem capacidade sim só nesse erro aqui o supremo tribunal detectou nós acompanhamos com recursos na anel que ela colocou na base de cálculo as contribuições sociais com fins basep isso foram 6,2 bilhões 6,2 bilhões cobrados indevidamente dos consumidores isso não poderia ser revertido em melhor qualidade do serviço ela é incapaz de fazer esse investimento ou ela não quer fazer né e repito a anel bem como todas as agências reguladoras é totalmente capturada pelo mercado em detrimento do interesse público e dos consumidores práfico de influência e realmente não há equilíbrio nessa relação nós defendemos um marco regulatório para o funcionamento das agências para que haja equilíbrio sim entre todos os interesses mas sobretudo dos consumidores em geral da população né que sofre não só na questão da energia elétrica mas todas as outras áreas né que que são aí é acompanhadas por uma agência reguladora seja telecomunicações energia elétrica combustíveis enfim né deixo apenas essa contribuição presidente agradeço iria acompanhar aí os desdobramentos desse tema e depois no plenário né tenho certeza que renderá muitas discussões obrigado presidente obrigado deputado Elismar Prado é agradeço o último convidado que falou o senhor Braster e dando sequência passo a palavra a senhora Juliana Ellen de Sales vereadora do município de Nova Lima bom dia a todos eu quero aproveitar a pauta dessa reunião aqui para abordar o que a Letícia falou mas antes cumprimento aqui os deputados presentes deputado coronel Sandro deputado Elismar Prado especialmente deputado Guilherme da Cunha que muito me honra pelo convite de estar aqui hoje para trazer esse tema que muito me preocupa e me assustou quando Letícia e outros empresários da região do bairro Jardim Canadá vieram ao meu gabinete para levantar insatisfação com relação ao serviço prestado pela CEMIG então aproveito essa reunião aqui para reforçar o que foi relatado pela Letícia que iniciou aqui em suas palavras e disse sobre a problemática que ela tem vivido como empresária da região de Nova Lima o meu mandato ele teve com vários empresários do bairro do Jardim Canadá e eles me relataram que a distribuição da energia elétrica fornecida pela CEMIG não tem sido suficiente para atender a demanda da indústria local a gente sabe que o bairro do Jardim Canadá inicialmente foi construído para ser um bairro residencial mas dos anos 70 para cá muita coisa mudou e ali se tornou uma potência industrial e que não foi levado em consideração pela CEMIG então as indústrias estão sediadas lá tem suas atividades acontecendo mas a quantidade de energia que chega não é suficiente para as atividades é um polo cervejeiro é um polo industrial a Letícia da área da impressão que atende inclusive as empresas das cervejarias locais e esse fato do péssimo serviço prestado pela CEMIG tem gerado sérios incidentes frequentes para essas empresas como curtos circuitos interrupção de fornecimento e horário de pico quando a Letícia me disse que os funcionários dela estão tendo que trabalhar de madrugada porque é o momento em que a demanda de energia da região cai e assim eles conseguem produzir isso me assustou muito a Letícia disse que tem um colchão para ela lá na empresa para que ela não deixe de entregar aos fornecedores aos clientes o serviço dela são clientes não só da região mas do Brasil todo e que não vão entender quando ela relatar que não vai conseguir entregar o seu serviço porque está faltando energia uma coisa básica para produção local e além desse dessa interrupção do horário no horário de pico tem também a queima de maquinário que causa prejuízos diversos aos empreendimentos e esses empresários cogitam sair não somente de Nova Lima como também do estado e como ela disse é uma arrecadação que contribui para o município de Nova Lima e também para o nosso estado e a gente está falando de grandes empresas como a Krugbeer quem nunca tomou uma cerveja da Krugbeer né gente então assim é algo assustador preocupante a gente vai discutir ainda esse ano a lei orçamentária anual de Nova Lima e a gente tem que levar em consideração a possibilidade da arrecadação cair por causa desses problemas gerados pela SEMIG e todo o estresse que as empresas têm vivido e quando a Letícia trouxe aí cerca de seis empresários a gente acredita que outros também passam por esse mesmo problema e que não chegou até a gente e ela já abriu vários protocolos na SEMIG cerca aí de mais de 50 protocolos 59 59 protocolos tivemos um retorno com uma medida paliativa ali mas nada efetivo para dar aquela segurança para que eles permaneçam na nossa região levamos essa demanda ao prefeito de Nova Lima o prefeito João Marcelo juntamente com o seu secretário de planejamento e me espantou quando eles disseram que eles não tinham ciência do problema vivido na nossa região no nosso município ou seja ainda falta uma comunicação entre a SEMIG e os municípios porque a SEMIG está tendo uma dificuldade ali de diálogo com os municípios com os empresários com quem gera renda com quem gera emprego e se isso não for resolvido de imediato eu tenho muito medo da gente aumentar o desemprego da gente reduzir a nossa arrecadação de quantas vidas vão ser afetadas por esses problemas ocasionados aí pela má prestação do serviço da SEMIG porque a gente sabe que o fornecimento de energia ele impacta diretamente no desenvolvimento econômico ele impacta nos empregos e se nós temos prejuízos nas empresas nós temos prejuízos diretamente na vida dos empregados e assim sucessivamente na cadeia social o fornecimento regular de energia no mundo de hoje deveria ser premissa básica para o desenvolvimento do nosso estado e dos nossos 853 municípios mineiros e o desenvolvimento da iniciativa privada o desenvolvimento público tudo isso é impactado pela má prestação de serviço e quando as empresas saem de cena saem todos e perdemos todos tenho muito medo de uma crise plena crise econômica se a gente perder mais empregos e mais arrecadação o que vai virar da nossa região de Nova Lima e também do estado porque eu amo não somente Nova Lima mas eu amo Minas Gerais e me preocupo com a vida das pessoas que vivem no nosso estado e o caso dos empresários do Jardim Canadá como eu disse certamente isso não é um caso isolado e quando eu vejo uma pessoa de juiz de fora falar isso você disse da sua região também então são impactos não somente na região metropolitana mas no estado de Minas Gerais inteiro então Minas poderia ser uma potência econômica poderia estar gerando muito mais emprego e a gente vê que por um problema de uma má prestação de serviço da SEBIG a gente não consegue crescer a gente não consegue gerar empregos e como vereadora do município de Nova Lima quero deixar aqui registrada essa manifestação em audiência pública para que possamos o mais rápido possível normalizar essa situação para os empresários para os novalimbenses e para os mineiros e como venho dizendo a gente precisa fomentar a economia e não retirar dela os instrumentos básicos para sua sobrevivência muito obrigada novamente ao deputado Guilherme da Cunha a todos aqui presentes pela oportunidade do debate e vamos juntos buscar uma solução imediata para resolver os problemas não somente dos empresários de Nova Lima da região do Jardim Canadá mas como também de Juiz de Flora e de todos aqueles que sofrem com essa prestação de serviço muito obrigada e um ótimo dia obrigado vereadora consulte-se alguns dos deputados querem fazer algum questionamento presidente não é nem questionamento eu quero agradecer vereadora Juliana Salles pelo trabalho realizado pela preocupação que tem com diversos assuntos e setores da vida de Nova Lima não apenas a economia mas vários aspectos da vida do cidadão de Nova Lima seu trabalho tem feito a diferença eu observo eu sigo pelas redes sociais e acompanho e tenho uma satisfação enorme de ver um trabalho tão bem feito no serviço público e para servir o público permite a parte deputado fica à vontade quero também dizer que é recíproco você me inspira como parlamentar que preza e visa eficiência do serviço público é um deputado atuante a gente tem feito parcerias juntos não somente dessa temática agora envolvendo a SEMIG mas como transporte e entre outras questões é muito como você diz é muito bom trabalhar ao lado de quem gosta de trabalhar e quem preza pelo respeito ao dinheiro público muito obrigada e eu lhe agradeço pelas gentis palavras e dizer que me assusta muito quando vossa excelência relata 59 protocolos feitos na SEMIG sem que ela consiga resolver a questão aqui me parece que a gente tem um problema que vai além da incapacidade de investimento aqui me parece que a gente tem um problema relacionado também à gestão porque ainda que não haja capacidade de investimento para fazer o fornecimento trifásico estável na atenção correta para toda a região deixar uma pessoa falar 59 vezes o mesmo problema sem avisar para ela falar assim olha infelizmente não tem solução porque não temos dinheiro não faça novos investimentos contando com isso porque não teremos como resolver não é a melhor situação certamente né a gente quer a solução do problema do fornecimento mas deixar o cidadão duas vezes no escuro no escuro quanto ao fornecimento de energia no escuro quanto a informação acaba levando a perda do investimento a perda do emprego a perda da produção porque no fim das contas promessas não cumpridas são muito piores do que simples problemas não resolvidos me choca saber que 59 protocolos feitos no mesmo problema sem que a CEMIG dê uma resposta definitiva para a questão uma data ou um não qualquer coisa parecida com isso aqui me parece que a gente tem um problema de gestão também que parece que é possível resolver no curto prazo sem a necessidade de atração de grandes investimentos sem a necessidade de outras soluções estruturais na companhia eu agradeço por trazer esse problema não é obviamente o foco da comissão que está centrada na discussão sobre privatizações mas é uma informação relevante para todos nós como parlamentares especialmente parlamentares que né Sandro a gente tem boa interlocução com o governo e talvez uma possibilidade de ajudar nessa solução eu vou pedir depois se possível que encaminhem para a gente não sei se Sandro quer também mas uma cópia desses protocolos para que a gente possa entender melhor o problema e verificar junto a companhia que solução a gente pode providenciar para isso muito obrigado perfeito encaminhe a comissão para a gente ver o que pode ser feito agradeço a participação da nossa convidada vereadora Juliana Ellen e dando sequência convido a fazer uso da palavra a senhora Luciana Horta Marra arquiteta e decoradora Bom dia a todos eu agradeço ao deputado Guilherme pela atenção que ele deu na verdade eu relatei um caso eu trabalho há muitos anos estou quase 30 anos trabalhando na área de arquitetura e decoração e normalmente a gente está na linha de frente na execução de serviços e projetos para as pessoas e o caso específico foi de um condomínio no qual minha irmã é proprietária de um dos apartamentos e eles haviam feito eles receberam os apartamentos em agosto e a construtora já tinha feito o pedido da ligação do padrão da CEMIG desde abril foi feita essa requisição aguardando a liberação para que a CEMIG fosse lá ligar o padrão e assim a energia chegasse em todos os 42 apartamentos no caso quando foi entregue essas chaves no início do mês de agosto veio uma data que seria feita essa ligação do padrão entre a semana do dia 21 ao dia 27 de agosto e isso não aconteceu como haviam moradores que precisavam de fazer mudança porque as pessoas compram o imóvel independente das alterações que elas venham a fazer elas querem mudar tem gente que tem pressa que é o caso lá dos vários moradores pessoas que venderam seus antigos apartamentos e precisavam fazer a entrega e eu faço parte do grupo do condomínio me colocaram até mesmo pelo fato da minha irmã não ter muita disponibilidade eu fico representando ela e nessa situação o síndico fez uma nova requisição e foi marcada uma nova data para segunda quinzena de setembro eu não tenho muita data não sei precisar que foi cancelada nesse segundo cancelamento remarcaram uma terceira data que foi para o dia sete de outubro nesse meio tempo entre essas duas nesse cancelamento e essa marcação dentro do grupo eu sugeri escrever uma carta para a CEMIG que pudesse ser distribuída nas redes sociais para ver se chamava atenção e nesse dia uns dois dias depois não sei a assessora do deputado viu a minha carta fazendo essa reclamação o que que eu vejo as pessoas não têm o cuidado de dar atenção ao consumidor o serviço público justamente pelo nome dele ser público ele era para servir ao público e isso não acontece nós estamos falando de um prédio de 42 apartamentos mas depois que eu escrevi esse depoimento vieram pessoas me chamar no privado relatar casos similares inclusive um das pessoas num prédio de apartamentos os moradores resolveram optar por contratar um serviço particular de energia eles pagaram esse serviço para que fosse estabelecida a energia no edifício e assim todos poderiam mudar porque ele já estava no limite de ter que ir morar nos seus apartamentos e essa energia não era disponibilizada nesse condomínio no caso da minha irmã até então tinha uma pessoa que teve que morar ela estava usando a energia do edifício para poder morar porque ela precisou de entregar o apartamento onde que ela que ela vendeu e ela não tinha para onde ir coincidentemente ou não do dia que eu fui chamada para vir emprestar essa informação aqui a CEMIG essa semana está lá no passeio do edifício fazendo o serviço ainda não foi terminado porque o padrão com isso uma observação gerou a não liberação do hábitos do edifício porque o padrão ele está todo envolto com madeirite a ligação lá está como se fosse uma gambiarra então a prefeitura não liberou o hábitos do edifício em função de umas pequenas situações que tinham que ser corrigidas e da situação da energia elétrica eu ressalvo aqui que o deputado Ismar ele citou a questão de se privatizar ou não e eu faço uma lembrança porque como acontecia antigamente quando a gente vai fazer um serviço na casa de um cliente a gente tinha opção eu como sendo profissional da área solicitar a liberação de energia daquele apartamento daquela casa daquela empresa nominalmente sem precisar de passar pelo proprietário eu cheguei a fazer isso algumas vezes para poder liberar essa energia e a gente desenvolver o trabalho e eu lembro que num dos apartamentos que eu fiz foi em torno de 2018 2017 2018 eu solicitei o morador me autorizou que eu solicitasse e a gente chegou eu cheguei com a equipe para fazer para começar o serviço no dia de trabalho a Semig ela realmente tinha ido no condomínio e ela ligou o padrão do apartamento errado isso pode parecer pequeno mas gerou um transtorno porque o serviço não é feito em 24 horas nem em 72 horas então teve que gerar um novo protocolo para uma semana depois o pessoal retornar no apartamento e assim começar a obra é pouco diante dos fatos relatados aqui é porque a gente está falando de milhões de reais de pessoas que não tem atendimento básico e que falta até água como a moça de Juiz de Fora falou mas o que eu vejo é que a pandemia ela escancarou a má qualidade do serviço público no nosso país a gente não tem só a Semig a gente tem outros prestadores de serviço que pioraram a situação eu tive nesse meio tempo ainda da pandemia eu fui ajudar uma pessoa uma amiga minha que não mora aqui na região central de Belo Horizonte eu moro num bairro próximo aqui e ela me pediu ela já tinha feito tentado fazer um contato via online via telefone e no SAC que tem o atendimento lá que a gente sabe no site da Semig e lá informaram para ela que ela podia se dirigir a rua Carijós que é o edifício central que até então no site informava que estava funcionando então eu peguei fui lá para ela para poder obter uma informação nesse dia havia acho que umas quatro pessoas na recepção do edifício não dava para ver direito porque é uma distância grande da portaria elas não me atenderam eu tive que meio que gritar pela porta pedindo que elas me atendessem porque eu só queria uma informação que não foi feita e quem me informou foi o porteiro do edifício comercial do lado aliás não só a mim ele eu ainda perguntei ele falou assim ah não todo mundo que vem aqui eu informo para fazer isso isso e isso ou seja a gente fica à mercê de uma empresa que não cumpre aquilo que ela que ela pretende que ela se pretende fazer isso foi um dos casos e a desculpa que eles arrumaram para o condomínio desse apartamento onde minha irmã vai morar é que havia falta de material como eu também realizo às vezes algumas compras eu estive numa das lojas grandes de revendas aqui de Belo Horizonte para comprar um material e eu fiz questão de perguntar ao vendedor que me atendeu como que estava a demanda de entrega de material essa demanda ela esteve reduzida no auge que a gente teve da pandemia mas ela já está praticamente normalizada e no caso especificamente da CEMIG quando você coloca o padrão os conduítes que são aqueles tubos largos e grandes eles são feitos durante a obra eles são embutidos dentro do passeio são colocados lá então especificamente para o padrão que aí eu fiz questão de perguntar porque o deputado já tinha feito o convite para me vir aqui prestar essa informação depois disso colocado a ligação do padrão ela é feita com cabos e os cabos não estão em falta no mercado ou seja é uma informação e uma desculpa eu vou dizer a palavra esfarrapada porque eu sinto que é para ganhar tempo então a gente vê várias situações que vão acontecendo ao longo dos anos não é de agora então a gente está falando aí de 10 anos atrás eu vejo pelo tempo que eu trabalho que existia uma prestação de serviço de qualidade e desse tempo que a gente coloca aí 2014 2015 até um pouco antes o serviço ainda era bem prestado e isso caiu drasticamente foi um não foi um caso isolado como eu falei porque eu coloquei eu distribuí a carta que eu mesma escrevi nas redes sociais então as pessoas vieram me chamar no privado para relatar outras situações e como eu falei eu vejo que com grandes com raras exceções eu sei que alguns parlamentares eles realmente se colocam como prestadores de serviço da população as empresas que são do estado e do governo elas não têm essa mesma qualidade de atendimento eu vejo que a gente fica pedindo implorando para ser atendido e não é um serviço barato ele não é gratuito ele é pago através dos impostos de todas as pessoas então o que deveria ser um canal de comunicação um facilitador para o bem estar da população em geral independente dela estar no campo na cidade se torna uma via cruzes eu já vi vários tipos de relatos eu sou extremamente a favor da privatização mesmo que o deputado Ismar tenha colocado um comparativo com a Vale o que eu vejo é o seguinte qualquer empresa hoje que você tem sendo no âmbito privado no particular ela é 100% fiscalizada às vezes ela é cobrada e incide em impostos e determinados tipos de protocolos para ela ser criada ou para ela ser mantida no mercado muito maiores do que as empresas públicas e o que eu vejo na minha opinião eu penso que falta realmente uma fiscalização eficaz para essas empresas públicas para que se elas como o deputado falou possam querer se manter no mercado como empresas públicas uma fiscalização efetiva esse caso da Vale específico não foi feita a fiscalização assim como não é de várias empresas a gente tem a empresa que é a geradora de fornecimento de água em Belo Horizonte que está no mesmo patamar e assim não vou citar o caso porque não é a questão aqui e a gente tem também empresas privadas que é no caso as teles as empresas de telefonia elas são péssimas prestadoras de serviço então o que eu vejo é falta fiscalização a fiscalização deve vir o que das pessoas do poder público enfim eu 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 agradeço a oportunidade de poder falar aqui porque as pessoas mais simples elas não tem voz eu trabalho com pessoas muito simples tem todo tipo de prestador de serviço e são pessoas que trabalham como assim diariamente a gente está até colocando um segundo turno na obra para poder correr com o prazo que eu tenho para entregar e essas pessoas trabalham para poder ter uma condição de vida melhor e eu noto que assim os serviços públicos prestados que são água luz são os que levam a maior parte do salário delas porque as vezes você está em uma casa simples mas a energia você tem 5, 10 pessoas morando lá então você vai pagar uma conta de água caríssima e essa questão que a CMIG coloca dessa tarifa social ela não funciona porque essas pessoas você não tem uma pessoa você vai funcionar uma tarifa social para uma pessoa que mora sozinha ela vai pagar 30 reais mas uma pessoa tem 10 pessoas na família dentro de uma casa a conta dela vai ser 300, 400 reais então eu vejo isso como uma hipocrisia eu acho que a gente precisa ter seriedade no trato da coisa pública as pessoas precisam entender que eles não são donos daquela empresa pública a empresa é da população e eu sugiro que se isso não é um consciência entre os parlamentares dessa casa que se faça um plesbicito para perguntar a população o que ela prefere se ela prefere o serviço público ou se ela prefere que privatize nós já vimos que alguns serviços do nosso país que foram privatizados estão dando certo estão funcionando e até melhor do que funcionavam antes então você desculpa a minha eu ter exaltado mas é uma forma de poder colocar como consumidora a minha opinião não só ter relatado o caso que o deputado me chamou mas colocado a minha opinião aqui na pauta eu agradeço vocês me ouvirem e agradeço a informação dos colegas que eu não sabia e para mim foi mais um dado em relação a essa questão obrigada bom dia para todos obrigada senhora Luciana passa a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para fazer suas considerações e o questionamento senhor presidente apenas agradecer pela oportunidade dessa reunião para ouvirmos nossos convidados ouvimos o problema da população na ponta e agradeço também Luciana seu relato que mostra que a questão energética hoje afeta até o direito à moradia se a gente parar para pensar 42 unidades apartamentos aqui são 42 famílias frustradas em seu direito à moradia durante meses talvez até a CEMIC conseguir regularizar um problema com o qual ela própria já havia se comprometido anteriormente um caso parecido aqui com o de Nova Lima que a empresa faz um compromisso não cumpre as pessoas geram uma expectativa em relação a isso tomam decisões da sua vida em relação a isso e acabam tendo frustrado esse direito à moradia e me impressionou bastante porque o senhor comentando de um condomínio residencial de 42 apartamentos a impressão que a gente fica é de uma moradia com já um certo padrão de vida um pouco mais confortável não quero imaginar o que seja o dia a dia de comunidades que são bem mais vulneráveis e às vezes cuja única solução para ter energia dentro de casa e um pingo de dignidade de vida é o gato então se a CEMIC já não consegue fazer as ligações onde seria fácil fazê-las onde já passa energia na rua onde já tem todo o empreendimento devidamente aprovado no aspecto elétrico faço ideia do que seja em habitações em regiões mais vulneráveis e como que isso impacta a dignidade da pessoa humana e o acesso à própria moradia e agradeço pelo relato e agradeço na verdade a todos os nossos convidados que trouxeram para a gente informações valiosíssimas do ponto de vista de quem está na ponta no dia a dia sofrendo com as dificuldades da carência do serviço para melhorar a vida de vocês e de tantos outros consumidores em situação parecida e eu acredito essa comissão tem sua atividade voltada sua preocupação constante e a gente vai conseguir na presente a gente vai conseguir porque aqui a gente vai trabalhar pra caramba para poder resolver cada um desses problemas e permitir que o mineiro tenha um acesso melhor a energia também um acesso a saneamento um acesso a serviços públicos essenciais os quais hoje ele tem negados infelizmente por uma impossibilidade do Estado de fornecê-los com devido investimento com devido prazo com a devida organização de gestão também como a gente pode observar hoje muito obrigado pela ordem pela ordem deputado Elismar Prado é rápido presidente apenas para concordar plenamente com a nossa é Luciana a Luciana sim concordo plenamente com você que a gente precisa cumprir o que diz a Constituição do Estado e realizar um plebiscito ouvir o povo participação democrática de todos acerca desse tema das privatizações agora vai ser complicado porque o governador que em matéria do R7 já disse aqui não faz sentido consultar o povo entre aspas diz o governador Zema sobre privatização o governador de Minas diz que espera que a Assembleia derrube uma norma prevista na Constituição do Estado que obriga a convocação de plebiscito para privatizar empresas ou seja simplesmente quer fazer o processo goela abaixo eu acho que é razoável consultar sim a população e deixar que a sociedade realmente se manifeste acerca de uma questão que vai mexer tanto com a vida de todos os mineiros e mineiras eu sou favorável que se cumpra a Constituição do Estado e que realmente se faça a consulta pública mas já existe aqui a declaração do governador contra esse dispositivo da Constituição inclusive solicitando aos deputados que retirem esse instrumento da nossa Constituição do Estado que é justamente um instrumento legal que permite a participação democrática em assuntos de grande relevância como esse não só esse muitos outros que virão não nesse governo mas em outros simplesmente ele quer retirar esse dispositivo da Constituição impedindo que a sociedade que a população que o povo mineiro possa se manifestar através de consultas públicas e de plebiscitos chegará aqui portanto essa casa essa iniciativa do governador que para mim realmente é lamentável e eu defendo de fato como você disse que se faça uma consulta para que a gente possa colher o sentimento da população sobre essa temática privatizações é isso presidente só a título de informação obrigado deputado Elismar Prado encerradas todas as falas dos nossos convidados eu como presidente dessa comissão gostaria de agradecer a disponibilidade de poderem estar presentes aqui conosco hoje e dizer que o depoimento dado por todos vocês já está registrado em audiovisual nessa casa e também fará parte do relatório conclusivo e final ao término dos trabalhos dessa comissão o que nós buscamos aqui junto com todos os deputados é de forma saudável transparente e democrática encontrar soluções que possibilitem que as empresas que prestam serviços públicos relevantes em especial aqui hoje no caso a CEMIG elas possam sim continuar prestando esse serviço mas atendendo as necessidades do consumidor e cada um aqui nessa casa tem uma visão de como isso deve ser prestado num passado não muito distante a minha crença pessoal me leva a concluir que realmente havia a necessidade do Estado intervir em diversas áreas que necessariamente não fazem parte do seu escopo de um ente público mas o ambiente hoje no mundo e no Brasil em especial já permite que o Estado possa se afastar dessas áreas é a minha convicção pessoal que necessariamente não implicará em decisões sobre privatizar ou não privatizar porque isso passará pelo crivo dos 77 deputados então essa comissão com a colaboração de todos os seus membros titulares e suplentes e eventualmente aqueles que aqui comparecem interessados no tema ela busca criar um ambiente que seja favorável e adequado para encontrar a melhor solução e que todos aqueles que estejam envolvidos nesse processo direto ou indiretamente possam sair ganhando esse é o objetivo principal então fica aqui registrado os nossos agradecimentos da comissão a senhora Letícia Ourívio Faria advogada senhora Tayane Natasha Vieira de Almeida que é educadora física senhora Astério Itabaiana Neto estudante direitos senhora Juliana Ellen de Salles vereadora de Nova Lima senhora Luciana Horta Marra que é arquiteta decoradora muito obrigado por terem vindo aqui contribuir com o nosso trabalho passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimentos apresentados pelos deputados Coronel Sandro deputado Guilherme da Cunha e deputado Elismar Prado os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 sexto do regimento interno seja realizada visita às instalações de mineração e processamento de nióbio no município de Araxá para conhecer o processo produtivo daquele mineral realizado em parceria com a companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais Godenge em discussão em votação consulta deputado Elismar Prado como vota sim presidente consulta deputado Guilherme da Cunha como vota voto sim presidente esse presidente também vota sim requerimento aprovado os deputados que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhada ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informações relacionadas das usinas fotovoltaicas em Minas Gerais cuja ligação ao sistema de transmissão ou distribuição estejam pendentes ou cuja possibilidade de geração esteja limitada por restrições de capacidade de transformação de voltagem constando das localidades dos pedidos pendentes bem como a data inicial de solicitação de ligação lembrando que esse requerimento é decorrente do que nós recebemos de informação aqui hoje requerimento em votação os deputados que concordam que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado os deputados que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater o atual estado de fornecimento de energia elétrica em Minas Gerais a adequação de oferta e as perspectivas de ampliação da geração e os diferentes modelos de fornecimento de energia elétrica oferecidos no Brasil e no exterior para conhecimento requerimento em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado consulta os deputados e os convidados se tem alguma observação final a ser feita cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos tenham todos uma boa tarde obrigado Obrigado. 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 Obrigado.